Eles, quando tiveram conhecimento das diligências que iam culminar com a prisão de toda a quadrilha, assim que os primeiros integrantes foram presos, eles tramavam contra a morte, contra a vida do policial Henrique Bravinho. E o policial hoje está no trabalho, tranquilo, fazendo seu serviço do dia a dia, até porque foi feita a prisão daqueles que tentaram tramar contra ele? É positivo. A princípio, nós tomamos a cautela de tirá-los da rua e darmos início às investigações, onde levávamos a localização desses elementos. E nós conseguimos isso. Assim, o Bravinho voltou à sua vida normal e os elementos já estão presos, os membros da quadrilha estão presos. Agora, delegado, não é tão comum ver, falar e matar policiais. O que a delegacia levantou sobre esse grupo? É um grupo daqui mesmo? O que foi levantado em princípio? Bom, em princípio, tem pessoas, a maioríssima aqui de Linhares, outros de Rio Paranal, eles faziam levantamento das propriedades e, através de veículos furtados, eles iam até as propriedades. Eles praticavam roubo e traziam veículos. O que tivesse na frente, eles iam trazendo, aqui tudo para Linhares. Era um grupo que usava também de violência na região contra suas vítimas, delegado? Sim, todos eles estavam armados. Nós não temos ainda informações de agressões físicas, mas sim ameaças. A polícia conseguiu aprender com eles algumas coisas que supõem-se ser produto de roubo ou furto? A polícia conseguiu chegar a isso? Sim, foram recuperados veículos, motos, veículos, armas, aparelhos celulares, tudo isso foi recuperado. O que a polícia diria para quem tenta tramar contra os próprios policiais, delegado, já que não é uma situação tão comum? Assim como nós nos dedicamos à identificação, prisão dos autores de crimes contra a sociedade, quando eles tramam contra a vida dos policiais que tentam fazer a segurança da sociedade, com certeza nós vamos com mais vontade à localização e à prisão deles. e com certeza usar a mesma força a tal coisa que eles possam entregar contra nós ou contra a sociedade.